Você vive pedindo por isso, não é, Book? Vamos lá. Parem! Leve pra fora, Wilson. Leve pra fora, cara. Isso. Papai, não deixe. Acho que eles tinham que resolver isso de uma maneira ou de outra. Vamos? Vamos, Book? Vamos fazer o seguinte. Tenta me dar um soco bem aqui na boca. Anda. Vem, vem. Tenta. Tenta, Book. Anda, Book. Errou. Agora tenta de novo. Mais um soco aqui, aqui, aqui na boca. Tenta. Vem. Vem, vem. Mais, mais uma chance. São três chances. Tenta de novo. Tenta. Tenta.